1, 2, 3, funk! 100% do meu dia, não estava conseguindo fazer absolutamente nada, a não ser o meu TCC, que me calhou de me deixar sem férias, sem descanso, com dor de cabeça, nossa senhora, foi muito cansativo, mas ainda bem, já entregamos, estamos livres por pouco tempo, mas estamos um pouco livres. Bom, trouxe para vocês um estúdio vlog narrado, cheio de resuminhos, letrinhos do jeito que vocês amam, vou tentar explicar mais ou menos para vocês do que se trata. Eu estou participando de um grupo de estudo de Jung, de psicanálise, de psicanálise Jungiana, e é nossa professora que está dando esse grupo de estudo, claro, não é obrigatório, como eu já disse, é um grupo de estudo, faz quem quer. Até, se não me engano, na meia turma desse grupo, se não me engano, tem mais ou menos umas 13 pessoas, 12, 13 pessoas, então são pouquinhas pessoas, e a nossa professora tinha pedido para a gente ler um livro inteirinho, em uma semana, inteirinho, inteirinho, de introdução à psicologia Jungiana. Então, eu estipulei uma meta, que normalmente ele tem 110 páginas, então meio que eu estipulei ler 20 por dia, o que já ontem já não deu certo, hoje também eu vou ter que me empenhar um pouquinho a mais. Espero conseguir terminar esse livro até segunda-feira, que é o dia do grupo mesmo, mas não sei muito não. Enfim, e ela pediu para a gente ler, e eu optei por ler no meu iPad, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá, arroba psicoestudios. Ontem eu postei uma foto explicando como que vai ser a minha organização de 2021, e eu contei que o investimento que eu fiz do iPad, ele é 100% para me ajudar nos estudos, mas eu sou muito de escrever em papel, então não vou usar ele para fazer resumos escritos. Claro, já fiz alguns, mas não é a minha primeira opção. E sim, leitura de PDF, vocês sabem que eu gosto de grifar, escrever nos livros, e eu sempre fui, assim, de pegar os PDFs e mandar em gráfica para imprimir. Então, eu sei que, por mais caro que seja um iPad, vai me poupar bastante dinheiro ao longo dos anos de impressões, né, de textos, de livros, e afins no qual ele está me ajudando demais, e está me suprindo a necessidade de ter o papel mesmo. Enfim, eu fui grifando o livro, as partes que eu achava mais importantes, fiz algumas anotações, e depois eu fui passar no meu resuminho as partes mais importantes. Semestre passado, eu tive Jung, claro que o Grupo Estudo a gente vai aprofundar um pouco a mais do que foi dado em sala, porque acho que, se não me engano, a gente teve dois meses, três meses no máximo, dois meses de Jung, a gente teve três autores no semestre passado, então a gente, a nossa professora simplesmente passou Jung bem superficial, né. Então, agora, eu não sei quanto tempo vai durar esse Grupo Estudo, mas sei que, de acordo com as bibliografias que foi dado para a gente, vai ser bem mais aprofundado. Então, eu fui fazendo o meu resuminho, esse texto, por ser introdutório, ele é muito fácil de ler, super gostoso, claro que eu lembrava muitas coisas das aulas, então isso me poupou bastante tempo. Vocês vão ver que eu fiz o meu resumo frente e verso, e se não me engano, nesse dia eu tinha lido 26 páginas. E essas 26 páginas que estão nos livros, são 26 páginas de conteúdo. Ele não viaja muito, entendeu? Ele é bem objetivo nas explicações, ou seja, eu fiz um resumo bem, bem resumido. E eu fui fazendo do jeito que eu amo, né, com as minhas canetinhas, mas nada elaborado, se vocês verem além do título, eu fazia o subtítulo de lettering, depois era só caneta preta, essa caneta, antes que vocês perguntem, é a Pilot PopLol, a minha favorita da vida. Eu tenho quatro delas fechadas, para vocês terem ideia, que assim, se as minhas acabarem, eu sei que eu já tenho reserva, porque eu não sei mais viver sem essa caneta. E algumas palavras-chave, alguns conceitos, eu estou usando a caneta azul da Fine Pen, da Faber-Castell, que eu já falei para vocês, gente, é um kit. É claro, ele não é 100% barato, mas ele é super em conta, e assim, eu tenho ele sei lá há quanto tempo, e nem sequer começou a falhar, acho que foi assim, de caneta colorida, o melhor investimento. Eu uso elas, santo, todos os dias. Principalmente a preta, eu estou fazendo um caderninho assim, meio bullet, meio, sei lá, caderninho de planejamento, com as coisas do Instagram, do YouTube, e eu uso ela o tempo todo, e nada, assim, nada de começar nem a, sei lá, começar a falhar nada. Então, fica a dica aí, para quem quer uma caneta que seja um pouco mais em conta, eu sei que na Calunga elas vendem unitárias, ao invés de, no kit inteiro, então, fica aí a dica. E aí, eu fui fazendo alguns detalhes, assim, com o meu marca-texto da Mildliner, mas eu, se não me engano, eu acho que eu nem usei, além dessa caixinha aí de texto, eu acho que eu nem usei ele. Mas, enfim, está aí. Então, é isso, gente. Sem muitos segredos, eu fui simplesmente anotando tudo que eu achava importante, depois da minha leitura. Tchau, 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 tchau. Então, eu sei que eu recebi alguns directs de algumas pessoas me perguntando como que vai funcionar esse semestre em minha faculdade, só que, assim, eu ainda não recebi nenhum comunicado. Eu sei que eu tenho dois estágios esse semestre, no qual não tem como ser a distância, que é de orientação profissional, de orientação vocacional, e de escolar. Ou seja, não tem muito como ser a distância, não sei como que vai funcionar também esse estágio escolar. Então, assim, eu estou um pouco sem saber o tanto quanto vocês. Minhas aulas, se não me engano, voltam dia... Eu não sei se é dia 15 de fevereiro ou dia 8 de março. Cada pessoa fala uma coisa diferente. Eu acho que volta dia 8 de março, porque eu ainda estou repondo algumas aulas do semestre passado, sendo elas psicomotricidade, né, que eu estou fazendo o estágio com o familiar, que eu já expliquei para vocês, que eu estou fazendo com o meu irmão, e de avaliação psicológica. Então, sim, eu não tive férias, porque já na primeira semana de janeiro eu tive que entregar meu TCC dia 11, e literalmente dia 11, as minhas aulas do semestre passado voltaram, né, para repor. Então, tive aí um total de zero dia de férias, mas por vontade própria eu e minha família a gente acabou viajando por uma semana. Então, perdi a aula, perdi as duas aulas que eu tinha que repor, e tirei, consegui tirar uma semana ali de descanso, mas que não foi menos nem mais que isso. Como vocês sabem, sempre nos últimos minutos do vídeo, eu paro de tagarilar, porque vocês sabem que eu adoro conversar com vocês nas narrações dos vídeos. Então, agora eu vou deixar vocês só com os estudos, sem minhas falas, e já vou me despedir aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo que eu postar, me seguir no Instagram, e é isso, um beijo, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.